É isso aí, ouvintes da Rádio Geek, muito boa noite, começando a sua programação noturna aqui direto do pavilhão de exposições do IMB em São Paulo. Eu sou o Thiago Schultz, agora são 18 horas e 3 minutos e, bom, lembrando a vocês que essa semana foi e está sendo ao vivo, direto aqui da Campus Party 2018, a 11ª edição. É toda a programação feita exclusiva direto do nosso estúdio móvel aqui no IMB. Então, lembrando, se você quiser participar com a gente, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo 11973136617. E eu não estou sozinho agora, recebo com muito carinho a minha amiga doutora Pensar, Ariane. Olá! Olá, Schultz, tudo bem? Tudo ótimo! Hoje o último programa da doutora Pensar dentro da... Já passou, foi rápido, né? Uau! Você viu isso? Eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui com a Campus Party. Fiquei absolutamente feliz de estar aqui com a FIA. É a sua primeira campus? É a minha primeira campus, Júlio. E junto com a FIA, assim, já para debutar, assim, direto? Junto com a FIA Business School, exatamente. Realmente eu estou... E hoje nós temos, para fechar, com chave de ouro, nós temos aqui o entrevistado de hoje, é o professor doutor James Wright. James Wright? Sim, o professor é o diretor da FIA. Nossa, que legal! Ele é doutor em administração na FEA, USP. É o diretor da FIA. É diretor do ProFuturo, do Programa de Estudo do Futuro. E hoje nós vamos estar aqui para falar no tema, o novo trabalho do futuro, Schultz. E aqui todo mundo trabalhando, em pleno sábado, a toda energia. Não parece sábado, né? Não parece, não é mesmo? Pois é. Mas aqui vamos falar em que é esse trabalho do futuro, né? Pois é. O professor, infelizmente, não está com a gente aqui pessoalmente, mas por conta dos avanços da tecnologia, nós conseguimos uma comunicação com ele. Vamos trazer ele para a conversa, então? Vamos lá. Vamos lá. Olá, professor. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. É um grande prazer estar aqui para manter esse papo com vocês e com os ouvintes da Rádio Geek. Tudo bem, professor? Muito prazer. O prazer é o meu, prazer é nosso, daqui, dos ouvintes, poder ouvir o senhor e as ideias que o senhor tem aí, inovadoras, falando aí do trabalho e o futuro, né? Bom, professor, nessa primeiro bloco de conversa, nós já vamos entrando falando mesmo assim, né? O ganhador do prêmio Nobel de Física, Murray Genman, afirmou que a habilidade mais importante do século XXI será a inteligência de quem pode se sintetizar bem, né? Construir nexo entre dois campos diferentes do conhecimento era, para o Aristóteles, um sinal de genialidade. Todos esses conhecimentos, eles fluem para a educação, havia que, para resolver os problemas e pensar, de fato, o mundo. E aqui estamos um grande impasse, né? E as antigas e tradicionais formas de educar, será que elas preparam as pessoas para o futuro? Será que esse mundo realmente está preparado para essa educação que é necessária, né? E vem também um outro questionamento que eu acho que é o que faz com que a gente realmente pense muito no futuro, tanto para o nosso futuro, quanto para o futuro dos jovens e dos nossos filhos. Quais profissões existirão no futuro, professor James? Então, essa resposta é bastante complexa, né? Veja só uma coisa, vocês mencionaram mesmo, estamos aqui trabalhando num sábado. Parte disso é que, parte dessa resposta é que as profissões do futuro são aquelas que vão trazer prazer para as pessoas, que as pessoas vão sentir prazer em praticá-las. Nós vamos ver que o mundo está conseguindo produzir bens materiais com uma eficiência, com uma qualidade muito grande, que em alguns anos, em alguns breves anos, vai abastecer as necessidades básicas de todo mundo. E o grande desafio e o grande objetivo dos trabalhadores e do trabalho do futuro será de fazer efetivamente essa síntese entre diferentes campos, diferentes conhecimentos, diferentes áreas de interesse, diferentes desejos e formas de realização das pessoas, fazer essa síntese para que as pessoas continuem tendo uma atividade intensiva, prazerosa e que traga sempre contribuições para o nosso mundo. Então, o leque de profissões que vai existir no futuro é muito amplo. Mas profissões que hoje nós entendemos como usuais, elas não existirão, muitos afirmam. Confirma, professor? Olha, nós vamos ter conexões entre profissões tradicionais que existem hoje, certo? E novas profissões, novas formas de organizar o nosso mundo, de contribuir para o nosso mundo e melhorar a vida das pessoas. A engenharia, uma profissão tradicional, direito também, a engenharia continuará a existir, certo? Agora, a engenharia tem um leque enorme de cálculos complexos, de fórmulas matemáticas, etc. Que os computadores resolvem muito melhor do que as pessoas. Então, nós vamos ter uma combinação, uma integração da atividade do arquiteto, que pensa novas formas de moradia, novas formas de organização urbana, tal. E isso vai se integrar com a visão do engenheiro, que transforma aquela visão do arquiteto em coisas concretas. E vai ter toda a gente que faz a parte de tecnologia funcionar, especialmente tecnologia de informação, de comunicação, para viabilizar a produção de novas estruturas, novas cidades, e também de fazer funcionar de maneira harmônica, eficiente e sustentável, por exemplo, as grandes cidades do mundo. Vocês sabem que mais da metade da população mundial ainda vai se mudar para as cidades. Então, tem um desafio enorme de criar cidades sustentáveis. E esse desafio requer essa integração dos arquitetos, urbanistas, engenheiros, economistas, tecnólogos, gestores de sistemas de segurança, de informática, etc. Todo esse pessoal vai ter que aprender a trabalhar junto, usando a tecnologia, de maneira eficiente. Certo. Professor, então podemos dizer, por exemplo, que todas as profissões hoje existentes vão ter que passar por um processo de inteligência, tal qual o banco de dados do Big Data vai ter que passar por um data mining, um analytics, não é mesmo? Todas as profissões do futuro vão passar também por um processo de inteligência e de cooperação. Todos vão ter que, todos envolvidos profissionalmente, vão ter que ser analytics e cooperativos? Sem dúvida. Todas as profissões tradicionais vão passar por uma transformação. Essa transformação envolve a quebra das barreiras entre uma área de conhecimento e outra, envolve o uso de inteligência, a busca de conhecimento em todo o mundo para criar novas soluções, novas formas de convívio, novas formas de solucionar os problemas humanos de uma maneira sustentável para o futuro. O conhecimento, a estimativação do conhecimento humano, hoje, dobra a cada 13 meses. Praticamente, todo ano, dobra o estoque de informação, de conhecimento disponível. Nós ainda não sabemos ainda, e a tecnologia é chave nisso, o data mining, o computador que aprende, a inteligência artificial são elementos chave para trazer, ampliar a nossa possibilidade de lidar com esse leque imenso de conhecimento mediante novas profissões que vão aumentar a qualidade de vida do ser humano. Seja nos campos tradicionais, como engenharia, seja na medicina e saúde, na área social de convivência e interação das pessoas, no meio ambiente, que precisa de uma renovação absoluta, a nossa relação com o meio ambiente. Então, tudo isso vai abrir, todos esses desafios vão abrir leques para novos tipos de trabalho que são fundamentais para um futuro digno da sociedade. Se hoje nós tivéssemos que falar de capacidades e habilidades e competências, né? O quais nós deveríamos dizer que o profissional, o jovem aqui, campuseiro, que nos ouve na Campus Party, deveria investir mais, né? O pessoal da Campus Party já está, né? Estúdio Móvel da Rádio Geek Já está aqui todo mundo investindo em conhecer, desvendar o potencial de tecnologias, né? Seja via games, seja via softwares e aplicativos, criação de empresas, né? A gente, a própria FIA, estamos ajudando aí a tirar dúvidas do pessoal que quer criar startups, né? Na área de tecnologia, etc. E o que, então claramente, esta geração e esse pessoal que está aqui no Campus Party, sem dúvida, já está na direção certa. Mas a dimensão humana precisa ser desenvolvida cada vez mais, né? O mundo tem a capacidade de prover as necessidades básicas de todo mundo. E o que as pessoas vão procurar cada vez mais é um senso de pertencimento, reconhecimento de sociedade, um senso de autorealização e também de reconhecimento dos seus pares pelas suas contribuições para uma vida melhor. Então, tem esse lado humano que precisa ser incorporado, precisa ser valorizado, né? nas novas profissões. Agora, professor, Thiago Schurz falando aqui, muito boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante essa semana, nós entrevistamos aqui na Campus vários alunos da FIA, né? E eles contaram pra gente o papel da instituição nesse processo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí eu trago um exemplo pessoal, particular meu, é que, por exemplo, o curso que eu fiz e que me formei há 15 anos, né? Mais ou menos, em 2004, na verdade, é um curso que já não se aplica mais. Ou seja, há 15 anos, há menos de duas décadas, eu sou formado em uma escola que me ensinou uma grade acadêmica que hoje em dia já não se aplica mais. Como é que a FIA está trabalhando pra deixar os seus alunos sempre atualizados? E como é que funciona essa grade que a FIA aplica nos alunos? Olha, primeiro, bom, a resposta rápida é o seguinte, a gente muda pelo menos 10% do curso todo ano, tá? Então, ao longo do tempo, e aí em 7, 8 anos, a mudança é radical, muda o curso inteiro, né? Lembrando que um curso de administração demora 4 anos, entre começo e fim, certo? Então, você entra hoje, quando você termina, o curso já é outro. Mas a realidade do mundo é que as pessoas estão, hoje, precisam se atualizar constantemente. A minha estimativa é que cada 3 ou 4 anos, o profissional moderno precisa fazer uma atualização, tá? Então, no caso, a FIA, né? Você perguntou como é que a gente lida com isso? Bom, a gente vai atualizando os cursos todo ano, mas, além disso, a gente oferece um leque contínuo de cursos. A gente tem um curso de graduação, nota 5, nota máxima e tal, mas tem cursos de pós-graduação, de especialização, MBAs, mestrado, cursos pós-MBAs, cursos para a pessoa ir continuamente se aprimorando, tá? Porque a realidade do mundo hoje, como eu disse, o estoque de conhecimento dobra a cada 13 meses hoje. E isso só está acelerando. Então, a gente precisa ter uma dinâmica muito forte e precisa olhar sempre para frente, tá? Certo. Professor, pegando aqui um gancho, né? Primeiro que fantástico essa pergunta e a resposta. Eu fiquei impressionada com o senhor me dizendo que cada ano o curso... São 10%, gente. Muda 10%. É incrível. Quer dizer, eu entrei num curso que, quando eu saí, não é o mesmo que eu entrei. Não é por conta de que... É porque é uma escola que está o tempo todo se atualizando, Chus. Veja só. Então, eu mexi com educação, né? É... Continuando aqui nesse tema, quando o senhor diz, na primeira resposta do senhor, da valorização do humano e da condição dos valores, não é mesmo? É... Nos últimos anos, temos visto o domínio da ciência e tecnologia na educação, em detrimento às ciências sociais, das artes, da educação social, cívica, da ética, por exemplo, né? É... A ciência, por si só, nunca pôde constituir uma educação suficiente, não importa quão valiosa seja a própria ciência, né? É... Me diz uma coisa, professor. Nós precisamos parar de pensar nas ciências exatas como o único caminho da prosperidade social? Ou... É... Porque quando o senhor diz da valorização das pessoas, né? E da ética e do respeito interpessoal... Então, hoje é importante que as empresas e que as pessoas que pensam no futuro invistam, então, em ciências sociais? Ah... Sem sombra de dúvida. Veja, o desafio da humanidade não é mais... Não é produzir mais bens materiais. A gente precisa, claro, produzir com mais eficiência, mas o... A agregação de valor, criação de valor para o consumidor, para a sociedade, virá de produzir bens e serviços que aumentem o bem-estar e a satisfação das pessoas. Então, não é simplesmente investir em tecnologia para fazer as coisas melhor, mas é investir em tecnologia para melhorar a vida das pessoas, tá? Eu... Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz um... Fiz... Há uns seis anos atrás, fiz um estudo para a Prefeitura de São Paulo, um plano estratégico de longo prazo para a cidade de São Paulo. Sim, foi o projeto SP2040. SP2040, exatamente. Que devia planejar o São Paulo em 28 anos, é isso? Exato. Há seis anos atrás. Então, no começo, as pessoas da área técnica achavam, olha, nós precisamos fazer metrô, um metrô melhor, mais metrô, mais trem, mais... Para mover as pessoas com mais eficiência, diminuir o número de automóveis na rua, tal, etc. Ao longo do estudo, ficou muito claro que, primeiro, o que a gente precisa fazer, na verdade, é reorganizar a cidade em comunidades, em regiões. E a gente identificou 120 polos onde você pode concentrar transporte, mas nesses polos tem trabalho, educação, moradia, serviços públicos, áreas verdes. Então, você concentra a população nesses lugares, abre espaços entre eles para criar áreas de lazer, área verde para uma vida mais adequada. Então, a solução para o futuro melhor é uma combinação de tecnologia com um foco nas necessidades mais humanísticas. Olhando para o outro lado, hoje a gente consome, no mundo, duas vezes, a estimativa de vários órgãos, é que a gente consome duas vezes mais os recursos renováveis, tá? Não estou nem falando dos não renováveis. A gente consome duas vezes mais os recursos renováveis da terra do que a terra consegue produzir. Ou seja, a gente tem que diminuir nossa pegada ecológica pela metade. Isso, a gente, num horizonte dos próximos 50, 100 anos, nós precisamos fazer isso. Ou então a gente monta algumas naves para ir em missões para colonizar Marte e outros planetas, provavelmente, de mais longínquos. Mas, professor, o problema, ele não é a cidade nem a natureza. O problema é o ser humano. Se a gente for colonizar Marte, pode ter certeza que em 100 anos aquilo lá vai estar uma bagunça. Exato. Exatamente. Esse é exatamente o meu ponto. Então, o problema não é somente técnico. O problema é de formar gente. Então, a gente está falando de educação, né? Então, a gente precisa formar gente que saiba usar a tecnologia e que saiba reconhecer e lidar, atender as necessidades humanas de uma maneira sustentável, decente, né? Que dê igualdade de condições para todos. Perfeito, professor. Vamos, nesse modelo de igualdade social, enfim, que nós estamos falando aqui, vamos dar agora uma paradinha para o nosso break. Vamos lembrar aqui que estamos falando com o professor James Wright, diretor e doutor. Eu gostei do nome já. James Wright, olha só. Você não viu o nome inteiro, amigo. Você não viu como é querida essa criatura inteligentíssima, né? Eu sou a admiradora número um. Eu estou achando o papo incrível e gostaria de, eventualmente, um dia marcar um café para conhecer essa pessoa maravilhosa. Vai ser um dia especial na sua vida, Chus. Então, professor, vamos dar uma paradinha aqui agora, um minutinho para o nosso break. E voltamos em breve falando sobre o futuro do trabalho. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estúdio móvel da Rádio Geek. Inovação e tecnologia para levar para você o melhor som. A melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. A Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de TI, gestão e design? E uma faculdade que tem 98% de empregabilidade no mercado já no segundo semestre? Que tem aulas gravadas para você assistir onde e quando quiser. Cursos com avaliações positivas no Guia do Estudante e EnadMec. E que você crie a sua própria startup no final do curso. Venha para a faculdade que vai mudar o seu futuro. Venha para a faculdade Impacta. Conheça mais em impacta.edu.br. Aqui a tecnologia muda o seu futuro. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3esportes.com.br e suba de nível. Energia de sobra para você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E para você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party, você ainda encontra o TNT Soundpack com quatro latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito para dizer, pode ver. Rádio Geek. Computadores Pichal Gamer RTB. Os melhores computadores gamer do Brasil. Só na melhor loja gamer da América Latina. Para mais, acesse www.pichal.com.br barra computadores. Esta é a Rádio Geek. Tudo preparado para a Campus Party? Já pegou seus ingressos? Separou o que vai levar? Já combinou todos os detalhes com a galera? Mas e a comida? Já pensou nisso? Imagina se você começa a comer um sanduíche, suja a mão inteira, beleca o mouse, o teclado, o joystick. Ih! Para que fazer lambança? Anota essa dica matadora. Vai na Campus Party? Vai de Cup Noodles. É prático, é rápido, é gostoso. Cup Noodles. Abril, pirou. De volta aqui do estúdio móvel da Rádio Geek, direto do IMB. Campus Party 2018, na sua décima primeira edição. Hoje é dia 3 de fevereiro, são 18 horas 38 minutos. Lembrando aos ouvintes que querem participar da nossa programação, é só mandar um ato para o 11973136617. E agora eu entrego para a minha Supergirl, que está aqui com a camisa do Super, Ariane, doutora Pensar. Vamos lá. Olá, Chusa, então obrigada. Professor James, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? E voltando, não é mesmo? Estamos aqui com um desafio incrível, mais um doutor a pensar na Campus Party, em parceria especial com a FIA Business School. E agora, nesse momento, conversando com o professor, doutor James Wright, diretor da instituição, e conversando aqui sobre um tema muito interessante, que é qual é o futuro das profissões. Não é mesmo? Professor, falávamos inicialmente, no primeiro bloco, sobre o que vai acontecer no futuro, a importância da ciência, mas também da grande importância de pensarmos nas virtudes, nos valores sociais, nas questões sustentáveis, no meio ambiente. Falávamos, enfim, sobre como as pessoas vão mudar para os grandes centros e vamos ter que estar preparados para acolher esse número de pessoas nos grandes centros. E agora, eu gostaria muito de falar sobre um estudo que foi feito pelo professor de Harvard, o professor, vamos ver aqui, o professor Howard Gardner, que fala, por exemplo, em seu livro Cinco Mentes para o Futuro, que ele identifica características que deveriam ser desenvolvidas para o futuro nos jovens que estão sendo formados agora pelos processos educativos. Então, ele diz, ele enumera cinco, a que a pessoa deveria ser, teria uma educação disciplinada, sintetizadora, criativa, respeitosa e ética. Professor, o senhor acredita que no futuro ética e respeito serão condições para contratar uma pessoa numa companhia? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, nós falamos, no primeiro bloco, acho que ficou bem claro que a gente falou bastante sobre essa questão da capacidade sintetizadora e a importância da criatividade. A gente passou de passagem, mas essa coisa de integrar vários conhecimentos e tal, é o cerne da capacidade criativa, criar novas combinações de coisas que tragam novidades. Agora, a questão de respeito e ética. Não tem dúvida nenhuma que isso é fundamental, acho que a gente está vendo inúmeros exemplos práticos disso. Ética, não vou nem falar muito, mas no Brasil a gente está vendo como isto é importante para a gente ter um país digno. O Brasil é um país sensacional, um povo maravilhoso, mas muitas lideranças se esqueceram da questão da ética na busca dos seus propósitos. E a gente está vendo isso acontecendo em vários campos e não tenho dúvida nenhuma que as novas gerações vão corrigir isso. Mas a ética é fundamental para a gente ter, de fato, prosperidade, democracia e um desenvolvimento real da potencialidade humana. Respeito, deixa eu falar de duas dimensões. Uma, evidentemente, é o respeito às leis, o respeito aos direitos dos outros. A gente não pode nunca esquecer que o nosso direito, a fronteira do nosso direito é onde começa o direito dos outros. E a todo direito, necessariamente, você tem deveres que não podem prejudicar os direitos dos outros. Mas mais do que isso, eu acho que essa questão do respeito implica em nós respeitarmos a diversidade. E, para isso, é necessário ter uma visão global. Se a gente quer ser um país adulto, se queremos que nossas empresas e nossos jovens criem empresas, seja empresas de games, seja novos negócios mais convencionais, seja novos aplicativos de TI, etc., startups de sucesso no mundo, nós precisamos ter respeito à diversidade global. Entendi. Agora, professor, agora a ética, a ética, se a gente tem essa ideia de que a ética é coletiva, ela vem depois da moral, a moral é individual, a ética é coletiva. E se a gente pressupõe que a ética é o conjunto de regras que vai beneficiar o convívio na sociedade, beleza, ok. Agora, se cada vez mais a gente está se isolando, a gente não sabe mais quem é o nosso vizinho do andar de cima, a gente usa o nosso próprio telefone, ou seja, a conduta nossa está cada vez para ser um pouco mais isolada, como é que a gente vai praticar a ética se a gente não pratica o convívio? Excelente questão que você coloca. Veja, o que eu vejo como solução para isso, um pouco aquilo que a gente discutiu no bloco anterior, as novas tecnologias não podem ser um instrumento do isolamento. Ela tem que ser um instrumento de valorização daquilo que o ser humano tem de bom. E nós somos animais sociais, tá? Uso Facebook, LinkedIn, evidentemente que profissionalmente você tem que usar essas coisas, mas ela não pode substituir o convívio com as pessoas e a aplicação das regras éticas, né, de ética, etc., que regulam esse convívio, convívio decente entre as pessoas, tá? Aliás, a gente está discutindo isso recentemente em regras, né? O que, quais são as leis, qual é a ética, qual é a lei que rege o ambiente de redes sociais? Que também tem sido o... como nós vamos nos relacionar nesse novo ambiente? Que, ok, a pessoa está isolada e ela trata o outro com algum absurdo, às vezes agressividade ou indiferença, não é mesmo? É, a gente tem visto, né, o próprio Facebook reagiu a isso recentemente e tal, mas a gente tem visto, né, episódios, né, de bullying, de haters, etc., na internet, que pessoas que, enfim, com uma formação humanística deficiente, né, não necessariamente pessoas más, mas que sob o manto do anonimato têm um comportamento que não teriam. Então, faca-face, né, com outra pessoa, né, reconhecendo a humanidade da outra pessoa. Nos softwares, nos sistemas, nos negócios que nós vamos criar usando, né, nos sistemas inteligentes, a gente precisa preservar esse elemento humano nos sistemas e nas relações, para que isso aconteça bem nas relações entre pessoas. Mas também, eu enxergo que o Brasil, e a gente tem feito muitas pesquisas sobre isso, tá, em poucas palavras, o Brasil, para ser um país de sucesso, precisa dobrar a produtividade nos próximos 30 anos. Ou seja, essa nova geração que está se educando agora, precisa produzir o dobro de valor que nós produzimos hoje. E isso vai ser medido, professor, como? O dobro de valor, você vai falar, medido em dinheiro, medido em esse valor que o senhor... Em PIB, em produção, em como é medido isso? É uma medida falha, mas é a melhor que nós temos no momento, ok? Apesar de ter, obviamente, de algumas falhas. Mas um ponto importante nisso é o seguinte, o Brasil, para ser próspero, precisa, ao menos, dobrar o valor de tudo que produz. Como é que faz isso? Com inovação, criando novos produtos, novos serviços, competindo em pé de igualdade com países do primeiro mundo, tá? Nós precisamos fazer isso, gerenciando melhor a aplicação dos recursos. Professor, mesmo nós tanto... Assim, a gente vê os outros países investindo em tecnologia há quanto tempo, né? E nós aqui temos até receio de falar de processo científico em tecnologia. Os investimentos são pífios, né? O senhor pode falar melhor sobre isso. Como é que o senhor enxerga o Brasil competindo com essas grandes potências que investem em bilhões no desenvolvimento e inovação? Como nós vamos poder ser produtivos perto deles? Olha, é evidente que existe uma defasagem. O Brasil, há uns 15 anos atrás, o Brasil investia 0,7% do PIB. Hoje, ele investe em torno de 1,2% do PIB em tecnologia. Então, em pesquisa. Então, a gente aumentou... A gente vem aumentando a nossa produção em pesquisa e o nosso investimento. Ainda é pouco? É. Os países mais avançados investem, em média, 3,5% do PIB em pesquisa, tá? Então, a gente precisa aumentar muito. E lembrando só o número do PIB, né, professor, também, né? Em percentual parece bom, mas quando a gente lembra o quanto eles produzem, aí a gente fica um pouco assustado. É, além de aumentar o PIB, a gente precisa aumentar a parcela que a gente aplica em tecnologia. Mas, a boa notícia é a seguinte. Até por ser um pouco, né, por, digamos assim, vir um pouco atrasado nisso, a gente consegue aproveitar com alguma eficiência as boas ideias, as inovações que são feitas em outros países. Então, a distância não é tão grande quanto esses números sugerem, tá? Agora, professor, assim, não sei o que o senhor acha. Eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre o sistema. A gente falou muito, na década passada, sobre sustentabilidade, né, que era a palavra da moda. Hoje em dia, a gente tem outras palavras aí aparecendo, como empreendedorismo, né? Startups. Startups e tal. Agora, a minha pergunta é a seguinte. O senhor não acha que tem muita gente velha, velha de idade e de cabeça, fazendo essas leis? Porque como é que a gente vai fazer uma reciclagem do sistema se as próprias pessoas que planejam essa reciclagem não se reciclam? Isso não seria mais fácil se tivesse gente mais nova, que já nasceu com essa pegada de empreendedor e de sustentabilidade? Se essas pessoas tivessem mais atuantes aí na política ou no meio acadêmico? Não seria mais fácil? Como é que eu ensino um político ou um professor aí de décadas de vícios a trabalharem de uma forma nova? Olha, a gente precisa ter uma reforma política, uma reinvenção, mas um renascimento da participação política da nossa sociedade. Por diversos motivos ao longo do tempo, o Brasil foi criando uma espécie de oligarquia política que deu no que deu. A gente viu aí, né? Quer dizer, pessoas que fazem a legislação quase sempre em benefício próprio, com raríssimas exceções, algumas exceções. E que se desvirtuam ou pela sede de poder ou pela sede de bens materiais, de dinheiro mesmo, né? E isso tem acontecido no Brasil e o Brasil precisa fazer uma reforma política. E isso virá através do voto dos jovens. Quem está aí no campus parte tem que participar politicamente e votar conscientemente. E votar no novo. Nesse modelo novo. Perfeito, professor. Bom, aqui agora concluindo... O tempo passou voando, super voando. Não, imagina, falar com gente inteligente é outra coisa, não é, Chus? Muito obrigada, hein, professor, por estar aqui com a gente. Mas e concluindo aqui, então poderíamos dizer que hoje deveríamos investir em uma educação de base. Deveríamos investir em virtudes, aprender a ser respeitoso, não só com o outro, mas com o meio ambiente. Nós deveríamos, então, sintetizar melhor tudo aquilo que a gente tem, essa capacidade de sintetizar as informações para gerar valor. Sermos criativos e para saber e solucionar impasses que possam acontecer na nossa vida. Bom, enfim, ter integridade e propósito não só para individual, mas vendo o bem comum, a sociedade, né? E quais seriam, na opinião do senhor, as perspectivas de futuro, aqui em um minuto, para nós terminarmos aqui. Nossa, que difícil. É, não é? Eu só vou fazer uma... Vai lá, Chus. Eu só vou fazer uma provocação. A gente tem que ser respeitoso com o outro e com o meio ambiente, mas não de uma forma como se o meio ambiente fosse um terceiro. Ele é o outro, ou seja, a gente interage com o meio ambiente da mesma forma que a gente interage com o nosso porteiro, com o nosso vizinho, com o nosso médico, né? A gente, eu acho que quando a gente fala do meio ambiente, dá a impressão que é lá longe, é o meio ambiente. E ele não está lá longe. A gente está dentro dele. Concordo, Chus, plenamente. Sem dúvida. Tem toda razão. Olha, eu tentando sintetizar isso, tudo que a doutora Pensar falou, está perfeito. Exatamente, nós falamos dessas coisas e concordo 100%. O meio ambiente é parte da nossa vida e nós precisamos cuidar dele para que nossos filhos e netos possam, de fato, ter uma vida boa, tá? Não dá para imaginar não fazer isso. Digo mais, o Brasil tem essas desigualdades que precisam ser superadas. Eu acho, eu sinto vergonha toda vez que eu passo, né? Eu moro numa região de bom nível socioeconômico e a gente passa em frente a uma favela na Marginal, que é um absurdo. Não tem sentido uma cidade rica como São Paulo ter gente morando em favelas. Mas o problema é a gente. A gente, eu digo, são as pessoas. Uma cidade que tem dois rios dentro da cidade não era para ter crise hídrica, né? Então, eu acho que o ser humano, ele não se tocou que ele é o problema, não é? E que, na verdade, a gente espera sempre que a resolução venha do outro. Chus, o ser humano também é a solução. Aquela coisa que nós falamos. Nós precisamos, e falando aqui da Campus Party, nós precisamos que os jovens se engajem efetivamente, não só em criar novos produtos, novas tecnologias, avançar o estado do conhecimento. E é fundamental que eles façam isso por tudo que a gente viu. Essas tecnologias serão essenciais para uma boa vida no futuro, mas também tem que participar politicamente, exigindo melhores escolas, melhores hospitais, melhores sistemas educacionais. E eu quero salientar uma coisa. A educação fundamental é essencial para o futuro do país. Educação fundamental é fundamental. Fundamental. Mas a gente precisa também aprimorar a educação técnica. Para vencer aquele desafio que eu falei de dobrar a nossa produtividade, nós precisamos continuamente qualificar a nossa força de trabalho, dar trabalho, dar melhores condições para as pessoas trabalharem com sucesso. Formando os gestores, formando os administradores, e os trabalhadores que saibam usar as novas tecnologias tenham capacidade de usá-las. Para a gente não ter, como aconteceu nos Estados Unidos, grandes faixas da população desempregada, não por falta de trabalho, mas por falta de capacitação técnica. Professor, muito, muito, muito obrigada. Infelizmente, vamos ter aqui, que é o nosso horário, terminar a nossa conversa. Eu aproveito essa oportunidade, realmente, professor, para agradecer a sua participação, que foi, assim, elucidativa para todos nós e para os nossos ouvintes da Rádio Geek. E super simpática também, né? Porque, de repente, eu escutei aqui, o professor James Wright vai falar, na minha cabeça eu pensei, nossa, vamos ver o que vai... E, de repente, um professor super jovial, com ideias super modernas, um professor para a Frientex. É assim que ele é, Chus. É um prazer conversar com vocês. Quero convidar todos os jovens aí a conhecerem o ProFuturo. A gente tem um programa de estudos do futuro, na FIA Business School, que é... Eu adoro, eu faço pesquisas e está aberto lá para as pessoas conhecerem e pensarem mais sobre o futuro. Muito obrigado pela oportunidade. E parabéns aí pelo trabalho de vocês aí na Campus Park. Obrigada. Bom, eu quero fazer, então, hoje é o último programa da Doutora Pensar na Campus Park. Na Campus, é. Na Campus Park. Gostou do debut? Nossa, foi super fundamental. E o incrível para mim, assim, Chus, eu posso dizer, que fazer esse meu debut com a FIA Business School, patrocinando e acreditando no trabalho. Você chegou com o pé no peito, já, hein? Já chegou, opa! Assim, eu quero agradecer muito todos os professores que estiveram aqui. Professor Luiz Guedes, professora Alessandra Montini, professora Alexander... Alexandro Melo, professor João Maurício, Eu quero dizer o professor James Wright, toda a equipe da área de marketing e apoio da FIA. Aos alunos que vieram, super queridos. Aos alunos que vieram. Meu Deus, que alunos, assim, são esses. Deu vontade de voltar para a faculdade. Sim, e bem preparados. Sim, geniais, geniais. Assim, que graduação fabulosa. Você deve, você que está nos ouvindo, deve conhecer a graduação da FIA. Eu quero agradecer muito. Já estão me dizendo, assim, corta, corta, corta. Corta, corta. Então, um beijo para todos. Muito obrigada, os amigos que nos ouviram. Xus, Gitsubota. Gitsubota. Muito obrigada. É assim, pessoal, estamos aí. E eu estou muito feliz para nós começarmos essa Doutora Pensar, que vai mudar de nome, porque eu já cheguei à conclusão que essa Doutora Pensar não tem nada a ver. Nós vamos mudar esse nome. Porque pensar é não parar. É não parar de questionar. Se a gente se auto-questiona, essa acho que é a melhor parte da conversa. Agradecer o Gabriel Pazotto nos trabalhos técnicos lá na nossa sede em Moema. Vamos seguir na programação, então? Sim, vamos lá. Vamos lá. Um beijo a todos. Pois é, na programação você fica ligadinho aí. Vamos para os nossos patrocinadores. E na sequência, o Oscar Nestares e a Amanda Reznor com o Criador de Mundos. Fala, doutora. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Tchau. Rádio Geek, apaixonados pelo Criador de Mundos. Rádio Geek, apaixonados pelo Criador de Mundos. Rádio Geek, apaixonados pelo Criador de Mundos. Tchau, tchau. Obrigado.